Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Eu sou a Bete com carinho, comigo tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, hoje vou ensinar vocês a fazer um pãozinho de fubá sem ovos, sem trigo, sem óleo, olha que bacana! Sem leite! Sem leite! Gente, fica comigo até o final que vocês vão ver que pãozinho de fubá delicioso e fácil de fazer! Bira, bora lá fazer? Demorou! Então solta a vinheta! Para fazer os nossos pãozinhos de fubá delicioso, a gente vai usar fubá, né? Uma xícara de fubá, ó... Não pode faltar, né? É, se é de fubá, né? Aqui eu tenho duas xícaras de polvilho, pode ser o doce e pode ser o azido, ó... Vamos colocar aqui tudo... Gente, receita fácil, top! Quem puder, né mãe? É, peraí! Quem puder, deixa o like, dá joinha, compartilhe, se inscreva... Para que a gente possa saber que vocês estão gostando das nossas receitas, né Bira? E ajuda demais, né? É, e aqui a gente sempre faz com muito amor, com muito carinho e muito orégano, né? Então, vamos lá? Bora! Coloquei aqui, vou misturar bem misturadinho isso aqui, olha... Não tem erro, é facinho e fica, ó... Aqui eu tenho 150 gramas de queijo mussarela, ó... Gente, esse pãozinho, olha, você morde assim, derrete na boca e não tem segredo, né Bira? Nossa, segredo nenhum! Ó, a gente vai misturando bem misturadinho... Eu tenho aqui, ó, uma colherzinha de sal, lembrando que sai a gosto, ó... E tenho aqui também duas colheres de queijo ralado parmesão, ó... O melhor, gente, é que você não gasta leite, você não gasta ovo, não gasta farinha, né mãe? É, não, faz uma coisa diferente também, mais saudável, né? Agora, eu deixei aqui, peraí, deixa eu tirar essas coisas... Opa! Aqui, eu só não fizer barulho, não é eu! Ó, aqui eu tenho 200 ml de água fervendo, ó... Tá saindo a fumaça, ó... E a gente vai colocar aqui, ó... Vamos colocando e vamos aqui, ó... Mexendo, ó... Pra ir hidratando aqui, ó... Gente, lembrando que toda receita tá na descrição do vídeo... É, agora eu vou ficar aqui mexendo com a colher até dar uma esfriada pra mim colocar a mão, ó... Misturei, bem misturado aqui com a colher... Agora eu vou vim com a mão, ó, pra dar uma, ó... Deu uma esfriada... É, deu uma esfriada, ó... E agora eu vou aqui, ó... Fazer isso aqui com a mão, ó... Gente, essa massa vai ficar uma beleza... Vai sim, ó... Deliciosa, né, Bira? Ela não fica pesada... Não é porque ela é cheia de farinha de trigo... Ó, eu vou vim agora pra bancada, ó... Pera aí... Vai ficar bem mais fácil aqui, ó... Olha como que fica, ó... Essa massa, ó... Fica massinha de modelar, viu? É, Bira... Olha... Vamos massar aqui bem massado... E já, já, eu volto... Macei o nosso pãozinho... Uns cinco minutos... Olha como que fica a massa... E agora... Eu já fiz um pãozinho ali pra vocês verem, ó... E agora eu vou fazer pra ensinar a vocês... Mas, se vocês quiserem fazer bolinha... Pode fazer... Pode fazer o formato que vocês quiserem... O pão é de vocês... E vocês vão fazer do jeito que vocês quiserem, né, Bira? E aí, a gente vai pegar assim, ó... Mais ou menos assim, ó... Procura fazer tudo o mesmo tamanho, né? Não tem erro, ó... Você vai só ajeitando assim, ó... Gente... Fica até o final do vídeo pra vocês verem ele assado... Porque... Aí eu já adiantei, né, mãe? Mas é assado... É, Bira... Ó, se vocês acharem, por exemplo... Ai, ficou maior um pouquinho... É só tirar um pedacinho, né, Bira? Não tem, olha... E a massa fica gostosa de a gente trabalhar firminha, ó... E aí, vocês vão ajeitando, ó... Assim, ó... Ajeitando aqui, ó... E vai só modelando, assim, ó... Fica até o final pra vocês verem a gostosura que vai ficar... É... Aí passa uma manteiga, né, Bira? Um requeijão... Nossa... Fiz todos os nossos pãozinhos... Deu 12 aqui... Essa receita... Agora ele vai pro forno... Eu já liguei meu forno... Já tá a 200 graus... Vai ficar de 25 a 30 minutos... E lembrando... Eu untei a minha assadeira com óleo, tá? E depois que estiver pronto... A gente volta pra comer essa delícia... Os nossos pãozinhos ficaram prontos... Ficou 25 minutos no forno... Eles agora estão, assim, prontos... E a gente vai arrumar um pratinho bem bacana... Pra gente comer essa delícia com vocês... Vamos comer o nosso pãozinho? Demorou! Gente, isso ficou bom... Eu já experimentei um... Olha aqui, ó... Crocante, hein? Passa pra cá... Olha... Mostra, Bidó... Olha como fica por dentro... Pera aí, Mê... Tem que focar aí... Hum... Hum... Ó... Delicioso... Fácil de fazer... Gente, fica muito crocante... Ele fica parecendo aquele biscoitinho... Né, Bira? Sim... Olha, muito gostoso mesmo... Pra você tomar com café... Com uma manteiguinha... Né, Bira? Sim... Se vocês gostaram... Dá joinha... Like... Se inscreva no meu canal... Que é que a gente faz com muito amor... Com carinho... Fala pros amigos... Pros inimigos... Né? Porque eu faço com muito amor... E com muito carinho... Beijo, meus lindos... Minhas lindas... Amo vocês... Fica com Deus... E até o próximo vídeo... Tchau...